Famosa senhor Broadway, famosa meninas! Atrás do moleque, vai atrás da mortinha e sorria Leve sua fé e a loucura Eu quero ver lacrar, todo palco é o rei Vá com tudo, arrebente, quebra as pernas dessa gente Mostre o que a dança tem pra dar Prove pro mundo que veio Brilha! Luzes! Se o seu cérebro é de tatu Se só te chamam de tripupu Viva a vida sem tabu O segredo é você O segredo é você Brilha! Prove pro mundo que veio Brilha! Prove pro mundo que veio Brilha! 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 Brilha!